E... voltamos com mais Front Mission First, galera. Eu dei upgrade nos meus suportes e no restante dos robôs, mas eu não vou usar o irmão da May por enquanto, não. Vambora pra Forte Monos. Hum, parece que o exército tá tendo problema. Hum, nada me surpreende aqui. Essa é a última linha de defesa da UCS. Vamos mostrar pra eles como se faz. Ô, louco! Capitão, tenho certeza que você vai ficar bem? O senhor não tem... O senhor não foi qualificado pra usar esse piloto. Pra usar esse piloto não, né? Pra pilotar. Ah, aquele cara que a gente derrotou em Hellall. Quem você acha que eu sou, garoto? Sai da frente ou eu esmago você com o resto deles. Bom ver que você ainda tem um espírito de luto em você, Demetrius. Driscoll, é claro que eu tenho. Eu quero vingança. Aqueles bastardos mataram meus homens. Eles estão bem ali. Ahn, eles se derrotaram uma vez, Demetrius. Será capaz de lidar com eles? Ha! Observe, Driscoll. Ahn... O Sea King já está operacional? Hum, o que que você sabe disso? É o novo... A nova arma móvel da empresa Sakata. É grande, mas se move igual um Wanzer. Sakata? Aê, vambora. Vamos ruxar aqui. Pra conseguir já um espaço aqui. Eu... Vou meter míssel logo aqui. Na cara, é claro, né? Meu Deus do céu. Já começamos errando o tiro. Tá, vamos lá. Ahn... Vou mirar em outro lugar, então. Já que na cara... Ah, não dá. Beleza. O que tinha guide errou. E o que não tinha acertou. Brincadeira, né? Ahn... Vamos lá. Ahn... Pou, vem pra cá. Não dá pra acertar ninguém aqui com o Paul. Aqui dá? Não dá também. Tá, vem pra cá. Ele anda muito, o Paul, mano. Ahn... O Hans vem pra cá. Vamos proteger os personagens aqui com o Shaft ali na frente. O Frederick que tá mais próximo do perigo, né? Tomara que a gente não erre, cara. Tomara que a gente não erre tiro. Tem você pra cá. Molly. Tem pra cá também. Shaft, quem tá na frente. O kit. Perfeito. Protegemos. Ahn... Eu não vou pra cima daqueles... Devo ir pra cima daqueles caras ali ou não? Acho que eu vou, vai. Eu vou vir aqui com o Lloyd e com o cara. O Ryudi, pra cima dos caras ali. Enquanto isso, move todo mundo pra cá. Não tem porquê... Demorar. Firewall, defende. Caramba, a mira deles é pior que a minha. A��. E aí E aí E aí Beleza Vamos lá Tentar arrancar o braço desse cara aqui Vai ser uma tarefa difícil pelo que eu tô vendo, hein O bicho parece que é abençoado, não toma tiro Tem corpo fechado, ele Vamos lá No braço, cara Tem que arrancar Aê, pronto Caramba Que dificuldade, meu nobre Missile, missile, vem pra cá O kit vem pra cá, pro meio Pra encher os caras de porrada aqui Na real, peraí Cadê os suportes? Vamos usar ácido nos inimigos aqui Perfeito, derrete Metralhadora vai derreter o cara O cara vai virar papel Já tô até vendo isso Natalie vem pra cá, pra frente Vamos lá Nossa Braço e perna junto O kit Precisa De suporte ali na frente Vamos lá Ácido também Esses caras tão ferrados, mano Vamos lá Vou ficar entre os dois Porque aí eles não conseguem Tacar missile em mim Nossa Já era a perna do cara Próximo turno o cara morre Esse aí não vai durar o próximo turno, não Pronto, já era O Paul vem cá pro meio E atira no maluco atacante, né Que é o cara mais É o cara menos resistente a missile Morreu Gregório Melhor vir pra cá Pronto Caramba, o ácido faz uma diferença absurda, hein Agora eu vou mover os porradeiros pra cá, né Até agora eles não fizeram nada, os porradeiros Caramba A gente esquece que o Paul é frágil, né Ele é muito bom com míssel, mas É a única utilidade dele, tadinho Eu vou atirar no atacante aqui, mano Se dois mísseis pegarem, ele morre Morreu Aqui eu não sei se vale a pena Meter tiro de míssel, mas vamos lá Na fuça Ah, Natalie Vem pra cá, Kit Eu vou guardar o ácido pra outros inimigos Aham Cadê a Mei Vamos lá, Mei Cemitério Não destruiu nada, cara Como é que pode O cara ficar Ficar com tudo Ah, aí é foda Aí é sacanagem Ah, vem pra cá Pra perto Pra não tomar míssel na fuça Vamos lá Acerta, Paul Nunca te pedi nada, Paul Aê Os dois, mano Se não tivesse acertado os dois Ia ser difícil matar, hein Aham Vamos lá Shaft No Yuji Protege eles Porque esses caras Estão mais longe, né Gregório Ah Vem pra cá A Molly Seria bom proteger o Gregório Com Shaft Ou é bom proteger O Gregório já tá protegido, né Vou proteger Ah, o Gregório não tá Vou proteger ele Boa Agora tá todo mundo Meio que coberto, né Meio que qualquer um que Qualquer um que sofreu Um ataque Não tá Não tá tão Desprotegido Aê Arrancamos um braço E a perna do bicho Ótimo Ahn JJ Vem pra cá Witness Tem que matar esse cara aqui Não adianta Pronto Acabou Olha o tanto que levou Pra matar um cara, mano Complicado, né Ó o grandão Vindo pra cima Tá bom Tchau Tchau Eu não sei se eu vou pra frente Enfrentar os missiles ou eu fico aqui Vamos lá Vamos fazer um avanço aqui Contra os caras Nathalie vem junto Vai todo mundo pra cá Enfrentar esses caras aqui Não tem muito o que fazer aqui Ácido Eu vou guardar esse ácido Eu vou guardar o ácido pra quando a gente estiver usando No chefão Vamos lá, arrancar o braço Nossa, um Um O braço do cara ficou com um Vamos lá, Magic Box Beleza, arrancamos Não vai ter mais missão na nossa cara Caramba, mano Um Ai, desgraça Já vou dar resupply aqui Pra carregar o missão que a gente perdeu Vou atirar no cara que sobrou Quase, hein Eu acho que ele vai fazer uma seguinte Ele vai direto pro Carrier É o que É o que seria certo de se fazer, né Ir direto pro Carrier E tentar se curar ali Talvez ele não faça Não sei O jogo tem dessas, né O jogo tem isso Maluco Maluco Nah, minha perna Aí é foda, hein Ih, vai apanhar Esse aqui vai apanhar Já era Gorilão vai acabar com ele, mano Esses aqui que tão vindo pra cima Tão tudo ferrado Vamos bater nos caras aqui Ah, não deu double Ah, deu double Boa, arrancou o braço do míssel Aham Cara, eles tão bem fortes Mas tão obsoletos, galera Vamos atirar ali no Carrier Senão os caras se curam aqui Ah, mata Ah, não deu Não deu, cara Não deu switch Pra gente atirar com a outra mão O switch é uma habilidade bem ruimzinha, né De acontecer Tentar arrancar o braço, né Ah, mano Não é possível Tá bom Vamos lá, Neta Boa, arrancou o braço Ataca Guide Ótimo Ah, mano Cinco De vida Não é possível Estão Estão Double Já era o Carrier deles Não tem mais como recuperar Nossa Rapaz É... Meio Tem que matar aquele cara ali, cara Que ficou Eu vou atirar no atacante ali Pronto Vou pegar switch Porque ela tá com a metralhadora, né Eu já dei resupply Então vambora Ahn... Os que não tem braço Eu vou ignorar Eu vou atacar os que... Eu vou atacar os que tão safe ainda Os que tão full Que tem braço Boa Esse aqui já não tem mais missão Pra atingir Pra... Para nos atingir Ahn... Ai, ai, ai Mata É o cara chegando Aí Tamo limpando Teus amigos aqui, mano Limpando o chão Com teus amigos Zero de dano Isso aí Corre mesmo Corre Não tem braço Vai embora Maluco Dá um medo de morrer Vamos lá, Gregório Porrada Ah, não stunou, gorilão Double Porra, gorilão Não foi ruim, não Foi bom O dano foi bom Eu vou atirar aqui, mano Tem que acabar com esse cara aqui Ele não pode ficar vivo, não Morreu O chefão tá vindo pra cima Mas o... Esses carinhas vão dar trabalho também Não tem o range pra usar ácido Vamos curar o braço do cara aqui Vamos lá Bazuca Ah, mano Você é cego, cara Você é cego, cara Oh, porra O cara errou no míssel ali, cara Que cara cego, mano A mulher acerta É cega também Errou um Ah, eu me curei aqui Vamos usar um reparo aqui No corpo Pra gente não morrer Vamos lá, JJ Porrada Não arrancou o braço, mano Frederic Vamos lá Metralha Não arrancou Eu só queria que o bracinho dele saísse Pra ele não atirar mais míssel na minha carinha Vou pra cima do chefão aqui Pra ele não andar Vamos lá A gente vai apanhar, mano Hot dog Toma Corvos Vocês vão sangrar pelo que fizeram com meus homens Aí Ele não dá muito dano, não Mas tá Tá, a gente aceita Será que eu consigo matar aquele ali? Vai lá, míssel Aê O atacante já era Foi Não é mais uma ameaça para nós É Mole Vamos utilizar ácido no chefão Perfeito Vai apanhar que nem uma proxiranha ele, mano Vem pra cá, pro meio Se bater em mim, vai tomar Ó, cemitério Vai tomar Toma Tudo na fuça Nossa, mas deixa Deixa o kit em paz, mano Já era minha perna de novo Eles não deixam o cara em paz Parece o último homem na terra, porra Double Perfeito Boa Arrancou os dois braços Acabou Eu queria pegar pelo menos Uma passiva Que fosse melhor, né Porque, tipo assim O double é bom Mas o personagem já tá ficando obsoleto já O personagem que Que luta no melee As armas dele não tão evoluindo As tonfas Tonfas não, né As armas Que eu tô usando, né Vamos vir aqui buscar o cara Que tá fugindo Quem dá mais dano aqui? Acho que o Vamos usar a neta ali na frente Vamos lá, neta ali Cemitério Rasga Morreu Ah Pare de se mover Seus cães A neta ali matou o cara, mano Olha o poder do ácido, galera Maluco O ácido derreteu o cara Todinha A neta ali finalizou Perfeito Ainda bem que eu investi Nos nossos suportes, cara Melhor investimento Que eu já fiz Vamos lá Vamos curar isso aqui Que tá Ah, não precisa curar, não Vou vir por aqui, mano Aê, acabou É, mano Sobrou só Caramba Conseguimos Só sobrou aqui Os inimigos O Carreiro aqui, né Caramba O que Filha da A missão Parecia difícil No começo Mas depois Foi ficando tranquila Não dá pra acertar, não Ó, o bicho tá elevado, hein Porra Agora dá Vamos lá Bazuca Toma Caramba Conseguimos Vamos lá Hans, hein, pra cá Dá pra acertar também Seu inimigo Não dá Droga Gregório Não Nathalie Não Vamos ter que passar o turno Eu vou só passar o turno, mano Passa o turno Deixa os caras agirem aqui Eu vou atirar com a Molly Porque eu quero ganhar XP Ou não, né Molly Puta merda Ah, vamos lá Vamos lá Aê Acabou Conseguimos, galera Derrotamos os nossos oponentes Forte Monos caiu A vitória é nossa Ninguém foi derrotado, hein Cara, com essa grana A gente vai conseguir Buildar melhores Max 33k e 600 Aê Conseguimos Galera Eu vou encerrar por aqui, mano Forte Monos é nossa E no próximo episódio A gente vai estar Arregaçando os caras Vamos ver se Veio coisa nova aqui Vamos lá Latrel Partes Olha, veio coisa nova Pios Pisaia Prozion Zeroa Orgel Rathmalt Ah, esse aqui acho que eu já tinha, não é? Type 7 6, 7 Não, esse aqui é tudo novo, mano Agora que eu tô vendo O que eu tô é esse aqui, ó Wild Goat Caramba Vou ter que Nossa No próximo episódio Eu já vou estar Com os mechas Todos buildados, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau